Música Alegre Homenagem ao carnaval Ah Uma cuica roca Uma cuica de nariz entupido Ah o vídeo Tá vendo que eu errei a elipse A elipse tá em outro plano E eu insisto Mas daí fica tudo em outro plano Mas é meio que Eu fui resolvendo o problema Eu tô tentando desenhar A própria Bic que eu tô desenhando Meta desenho Meta desenho É verdade Eu tô tentando desenhar Bic Mas não parece uma Bic Parece um Empire State Visto bem do alto Então ganha um X Da Xuxa Porque deu errado Deu errado Então ganha um Não deu Daí eu resolvi fazer plano Pra ver se eu aprendo Eu não tenho tique Eu tô virando a mão ali Só pra olhar a caneta Eu só tenho uma caneta Dessa A que tava quebrada Dos outros vídeos Ela morreu Ela acabou Acabou a Bic Então o caminho Tá sendo trilhado Porque acabou a Bic Então é uma prova cabal De que o caminho Tá sendo trilhado E se o sucesso Não vir Não é por Culpa minha É porque o mundo É assim mesmo E é porque eu sou muito ruim Também Porque até agora Só Só gastei tempo O meu tempo O meu tempo O teu eu tô Um pouco Né de chama Essa ficou um horror Essa ficou um horror Parece que deram Meu Deus Você vai der um soco Na ponta da Bic Não, não Não dê soco Em ponta de Bic Isso é Analogia pra cabeça dura Soco em ponta de Bic Eu tentei fazer Uma Bic A bunda da Bic Mas a bunda da Bic Vista Dentro Pra fora Porque aí É uma coisa mais Transgressora Ainda É tem mais um desenhinho Aí Já tamo nos aproximando Do final Já que é carnaval Por que que eu vou ficar aqui Perdendo tempo Se Metade Do mundo Tá bêbado E Ninguém nunca vai Ver isso aqui mesmo Então Vou contar um segredo Segredo Incrível Da minha vida pessoal Só pra quem assistiu Até aqui Segredo Segredo assim Olha Incrível mesmo Mas Não sei se vai dar tempo A música tá acabando Ah não O segredo Eu acho que não vai dar tempo Acho que não vai dar tempo Vá 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 Tchau, tchau.